o salve rapazinha mano vamo por mais um vídeo do nba zinho né o bai carrinho mano eu tô antes de mais nada quero agradecer todo mundo pelo feedback que a série tá tendo eu gosto de jogar sabe então comecei a fazer só pela diversão eu vi que muita gente gostou teve gente quando é mensagem no instagram falando para continuar então obrigado pelo feedback e vamos embora para o jogo hein vamos lá rapaziada estamos temos dois dias de folga aqui né eu vou dar uma avançada aqui colocar com o time vamos lá rapaziada primeiro jogo do 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 mês aqui de novembro é contra o dallas então vamos embora um ou Vamos lá, primeira participação aqui do jogo, é o famoso faltando 4 minutos. Poxa, a bola é nossa, eu tô marcando o cara. Eu viajei, achei que a bola era dos caras. Vá lá. Hummm, ia ser bonito hein rapaziada. Vem com o pai porra, com o filho vai, pode vir. Ah, Donch, seu safado. Nossa, mano, que bloqueio lindo da porra, velho. Sai, rapaz. Tá achando que a vida é um doce? E um pouco mais de 3 minutos e meio porra na segunda parte do jogo. Pode voltar atrás se quiser. Passa o LeBron. Nossa, saiu. Ah, esse da pé que foi certinho, cara. Rapaziada, vamos entrar num papo sério aqui. Sinceramente, sinceramente, vocês acham que eu vou conseguir ir longe nesse Lakers? Porque, ó, vou ser sincero, o Lakers não tem o estilo de jogo que eu gosto, sabe? Por exemplo, eu gosto do estilo de jogo muito parecido ali com o do Warriors, que é um time que vai pra cima, mas que chuta muito de longe. E o Lakers não tem essa característica aqui, né? Tá tendo comigo só aqui, né? Mas... Eu acho que não vai dar pra ir muito longe aqui, não, tá? Não só por causa do time também, minha altura limita muito algumas coisas. Não, você vai comprar o time, né? Passa o LeBron. Volta fora. Bora, rapaz. Tá andando com um dos melhores. Tá lá. De vez... De vez e nunca cai. Como é, caiu? É o Green. Tá lá, boa Green. Até que enfim fez um Green. Ele tem 12. Um por um aqui. E ele o abre. Nossa, Green. Na moral, Green. Papo reto mesmo, Green. Porra, não dá não, velho. Pra jogar com você não, velho. Porra, eu sou ruim, mas é você, Green. Você se supere, irmão. Vamos, Kuzma. Vai, Karozo, quer tu, Karozo. Assim. Nossa, mano. É esse time, cara. Pega lá. Pegou, né? Beleza. Mano, você vai ficar parado aí, cara? Não parece pro jogo. Porra, o cara vai ficar parado olhando a minha cara, irmão. Ô, Dante. Na moral, Dante. Papo reto. Eu tô puto com você, Dante. Só dá bloco em mim, cara. Ih, quem pega? Tá com caralho. Tá com caralho. Ih, otário. Eu devolvi isso, otário. O Green também não ajuda. Isso é incrível. Era pra dancar ali na cara do cara, irmão. Vem com nós, porra. Vem com nós, porra. Acabou de jogar pra trás, né? É isso. Ganhamos. Vamos lá. Vamos pro próximo jogo aqui. Contra Sanga Torres Pursos. Mano, subimos aqui no ranking da NBA. Somos quinto. Eu acho que isso é uma mentira. Tem muitos jogadores melhores que a gente. Isso é mentira. Mas... Vamos lá pro próximo jogo, hein? Certo. E agora vamos assumir uma limitação com a Manchester. O Fahrenheit in Rio. A gente tem aparelido com o ovo times. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para o primeiro Participação Marcar o pet Olha aqui, Derek Passa Volto atrás Pega lá É isso Aqui não, rapaz Mano, se eu falar que era nesse cara Eu vou estar mentindo, tá, rapaziada O Passa nunca foi nele Era o Lebron ali, né Nunca foi no Papai Lebron Infelizmente, desculpa, jogo Você está me trollando Boa Tá lá, caiu, caiu É isso Vamos jogar mais com o time E deixar de ser individualista Mano Você não vai chegar junto Toma aí Eu calibrei ali Você marcar Você não vem marcar Infelizmente a caixa Mano, os caras não dão opção, cara Fica todo mundo ali na entrada da área Ninguém dá uma profundidade ali bacana Para arriscar alguma coisa Vou chutar até na nossa área ali Vem, porra Poxa Tá achando o que, mano? Hum Ah Caiu, pô Tipo, tinha feito merda Agora Vem, porra Depois de ir corrigindo na primeira Ele realmente encontrou uma maneira de Colher em cima na segunda Quarta Aqui é o branco E aqui nós vamos Tentando salvar E é que vai ficar Deixando-se Boa É tua, meu filho É tua É que enfim Não cai não Na frente Eu não quero ser mais rápido que eu Veniciús É tua Não dá pra vir de uma moranha É É O que é bom? É ninguém lhe dá, cara Estar dentro aqui Já está fazendo alguma coisa Passe Pega. Ai. Seis horas eu tento pegar esse rebote ai. Ele faz mal feito. Pega o rebote também. Boa. Vou chutar daqui mesmo também. Ele não tá caindo mesmo. É. Ganhamos. Mano. Então é isso rapaziada. O episódio de hoje acabou por aqui. Mano estamos jogando tão ruim que caímos até no ranking. Nós tava no 4 se não me engano. Tamo no 27. Eu sinceramente não tô gostando nada da minha gameplay. Eu acho que eu tenho muita coisa a melhorar. E é isso. O vídeo de hoje é isso. Valeu todo mundo que apareceu. Tamo junto. E é nóis. Tchau. Tchau.